Sobre as promoções e remoções na carreira do Ministério Público do Estado de Pernambuco, é correto afirmar. A alteração da entrância da comarca modifica a situação do membro do Ministério Público na carreira. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 46. Parágrafo 4º. A alteração da entrância da comarca não modifica a situação do membro do Ministério Público na carreira.